Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Os trabalhadores do setor privado podem optar por receber o subsídio de Natal em duodécimos em 2016, mantendo-se inalterado o regime em vigor. De acordo com uma nota do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em 2016, os trabalhadores do setor privado podem, caso assim o entendam, optar por receber o subsídio de Natal numa só prestação em novembro ou em várias prestações em regime de duodécimos. A lei em causa, cujo prazo de vigência se fixava em 31 de janeiro de 2013, acabou por ser porrugada até 31 de dezembro de 2015, mas uma vez que o Governo ainda não aprovou o orçamento para o próximo ano, a medida mantém-se em vigor, exatamente nos mesmos termos, esclarece o Ministério, liderado por Vieira da Silva. No caso dos trabalhadores da função pública e dos pensionistas, o subsídio de Natal vai continuar a ser pago em duodécimos, não podendo estes optar pelo pagamento por inteiro, como acontece no setor privado. Hoje tenho comigo o Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, muito boa tarde. Obrigada desde já pela sua presença. Professor Manuel António Ribeiro, começamos com a questão do Banif. Bom dia, Helena, bom dia aos transportadores. Começamos pelo Banif e leva-nos logo a fazer um exercício que é, no mínimo, caricato. Como é que já passou um BPN, já passou um BPP, já passou um BES Novo Banco e agora temos um Banif. E até dá a sensação de que não há entidades roladoras, não há instâncias que monitorizem, nem há instâncias que eventualmente possam olhar para, digamos, o percurso e os passos que são dados pela banca e não é controlada. O Banco de Portugal deveria ter aqui uma maior, digamos assim, responsabilidade? Eu, sem conhecer o processo em pormenor, sem conhecer a correspondência feita pelas instâncias europeias relativamente ao Banif, eu posso dizer já que sim. Ou seja, o Banco de Portugal não exerceu as suas funções como deviam exercer. Mas a questão aqui é que não exerceu, não exerceu e não há dúvidas nenhumas, porque o facto é, nós temos agora este resultado, mais uma vez, vão ser os contribuintes a abarcar com esta almofada que vai ser necessária para que um banco, neste caso o Santander, que foi quem ganhou a compra, possa usufruir deste património, ou seja, de cerca de 4% do mercado que tinha o Banif. Mas isto leva-nos aqui, obriga-nos aqui a fazer este raciocínio que é, ora bem, o Banco de Portugal não fez e não exerceu as suas competências, porquê? Esta é a pergunta que deve-se colocar. O atual governador do Banco de Portugal foi eleito num período estranho, ou seja, que é quando o governo estava a semanas do seu fim de exercício e foi escolhido por esse mesmo governo. Ora, há uma escolha e porquê que foi essa escolha? Porquê que este problema arrastou-se até, e estamos aqui a falar em horas, a um domingo tinha que ser feito, porque se não tivesse sido resolvida da solução até domingo, o Banco deixava de poder operar no mercado. Ora, porque isto foi mesmo, tinha que ser, ou era desta maneira, ou então as coisas eram extremamente ainda muito piores. Por isso, a solução que foi encontrada, a meu ver, é a solução menos má, a solução menos má, que acaba por resolver, que eu possa resolver um assunto que, segundo informações que vão vindo a público, já se arrasta há três anos. Ora, desde 2012, que há uma informação das instâncias, quer europeias, dizendo que o banco precisava de ser reestruturado e que foi ignorando, quer pela administração do banco, quer inclusive por quem o regula, ou seja, o Banco de Portugal. Ora, isto é preciso apurar. Bendita, e acho que eu estou perfeitamente de acordo em que haja este inquérito parlamentar, que vai ser, que foi anunciado agora até por todas as esquemas, pela toda a esquerda, segundo também informações, quer o PSD, mas o PSD já veio dizer que estava de acordo com esse inquérito, mas que o inquérito tem que ser feito e apurado aos responsáveis. Não podemos, estamos novamente, apurar um, digamos, arranjar aqui um fantasma, arranjar um nome ou nomes de que, porque não receberam a carta, porque não foram levantar o correio, porque recebeu o mail, porque o servidor estava variado, porque não estava, estava ausente e chegar ao fim e a culpa morrer solteira. Não pode ser, porque se assim continuar, vamos estar, e vejamos, estamos a falar, num encaixe de 2 bilas, 2 bilas 25 mil milhões que o Estado vai ter como participar. Ora, isto é muito dinheiro, isto é muito dinheiro. Numa altura em que todos os, todas as verbas contam, uma altura em que estamos constantemente a pensar como é que nós vamos fazer face ao desemprego, às famílias que não conseguem pagar a renda, às pessoas que não conseguem pagar até inclusive a luz e a água, ou seja, uma série de, digamos, de problemas que a nossa sociedade atravessa. O que é que a gente depara-se quando, a um domingo, às 11 e tal da noite, temos o nosso Primeiro-Ministro a dizer que vendeu-se o banco por 150 milhões, 150 milhões que paga o Santander por uma cota de 4% do mercado bancário, que era o que tinha o Banif, e o Estado tem esta compartilhação. O Estado, nós contribuímos. Por isso, tem que ser apurada a responsabilidade, apurar, e agora trago aqui como comparação, nós temos a FIFA, como agora, Inete, chegou hoje, chegou a essa decisão de dando, banindo, banindo o presidente da FIFA e o presidente da UEFA de qualquer atividade esportiva. Repare, qualquer exercício de dirigismo em todo esporte. Ora, cá está uma mão pesada e as duas multas que também, que eles tiveram, que tínhamos que pagar. Ora, isto é, isto é que chama-se apurar responsáveis. Foram apurados e têm que ser responsabilizados, julgados e condenados. Mas este caso do Banif tem de ser apurado. O Bloco de Esquerda já vem, inclusive, dizer que há um crime praticado pelo antigo Executivo. Se há um crime, é preciso apurar. Tem que ser... A solução encontrada é a mais eficaz para o Banif? A solução encontrada era, como disse anteriormente, é menos má. É menos má. Ou seja, o Banif, tendo em conta os ter arrastado e tendo em conta que o Tesouro era dono de 61% do Banif, só tinha uma coisa a fazer, ou a venda era menos mal, e teria que ser por este caminho, com todos os custos e com todas as, digamos, as responsabilidades que vão cair nos contribuintes, porque existia aqui uma, temos uma possibilidade de contágio a toda a banca, porque comprar, nacionalizar o banco, iríamos ter que recorrer, digamos, à compra por outros bancos. Os bancos também, neste momento, também não têm, digamos, os dias, os dias dos bancos, todos eles apresentam dificuldades, todos eles sem exceção. Não é o Banif, mas todos eles, por isso, não têm estofo para avançar com uma operação dessa natureza. Ora, a solução tinha que ser esta, vender. Foi vendido um banco, digamos, um mercado 4%, por 150 milhões, 50 mil milhões, completamente ao BPN foi vendido por 40 milhões, e este, há uma venda por 150 mil milhões. Agora, é importante aqui referir, e como nota final, é que António Costa já veio dizer que quer reestruturar os poderes do Banco de Portugal, as funções, as ações, e, digamos, a responsabilidade do Banco de Portugal, quer reestruturar. E é bom que eu faça, até é bom que se resolva este primeiro problema, que está praticamente resolvido, mas que sejam feitas, e António Costa veio já dizer que pretende fazer isso, seja feita uma análise profunda aos quais os procedimentos, quais os mecanismos que o Banco de Portugal tem, e se são suficientes ou não. E se não forem suficientes, têm que ser encontrados uma alternativa, e uma alternativa capaz, uma alternativa, mas eficaz, porque nós temos um Banif, mas podemos meter um monte de pio, podemos meter um BPI, podemos meter até uma caixa de depósitos, se se arrastar, porque nós não podemos arrastar a andar 3 anos à espera de chegar a uma altura e já não há volta a dar. Não! Tem que ser, quando começar a hemorragia, ela tem que ser estancada na hora, não é quando eventualmente já não existirem mais gols vermelhos. Ora, isto tem de ser repensado. E o Banco de Portugal, uma vez, e caso seja provado, que não foram tomadas as medidas adequadas, tem que agir responsavelmente. E se o Banco de Portugal, e se tiver que haver uma mudança do governador, porque não haver uma mudança do governador. António Costa disse-o, e aí estou de acordo, disse a senhora que se faça uma restauração. Se eventualmente o domínio e o controle da banca tiver que passar para o domínio do Estado, ou seja, que se passe para o domínio do Estado. Agora, tem que haver uma monitorização mais assídua, trimestral, bimestral, para quê? Para que sejam detectados a tempo e horas procedimentos e gestão que não estejam a ser a mais adequada, pondo em risco os depósitos, os investimentos, inclusive dinheiro, no caso do Estado, que emprestou a este banco e ficou por receber 125 mil milhões. Ou seja, isto é importante fazermos aqui uma, digamos, uma reestruturação de quais as funções e as responsabilidades do Banco de Portugal, porque é ele quem atualmente regula o setor bancar. Manoel António Ribeiro, falamos agora das eleições em Espanha, um cenário muito semelhante ao de Portugal. É um cenário que tem algumas semelhanças com os portugueses, e muito bem, Helena, mas é um cenário que... Uma vitória sem maioria. É uma vitória sem maioria. Convém dizer que é uma derrota, acaba por ser uma derrota em termos de deputados perdidos para o PP, ou seja, o PP perde 60 deputados, relativamente às eleições. O PCOE conquista nove deputados, Podemos 69 e os cidadãos 40 deputados. Ou seja, nós temos aqui uma matemática que não é, na minha opinião, não é tão fácil de conseguir arranjar aqui uma forma como conseguiu o António Costa, o Partido Socialista em Portugal. Mas há essa possibilidade, mas vamos ver como é que aqui o Partido Popular consegue. Se consegue ir juntar, por exemplo, uma vez que o Ciudadanos disse que viabilizava qualquer governo, vamos ver como é que ele se comporta mais alguns aos pequenos partidos. Mas é importante aqui tirar algumas considerações. E logo uma delas é o facto de, eu acho que não só em Portugal que ocorreu, já nos países nórdicos já tinha ocorrido, mas eu acho que isto vai se espalhar por toda a Europa. Ou seja, a ideia de que ou é o Partido A ou o Partido B, ou é o Partido B ou o Partido A, isto acabou. Ou seja, eu estou convencido claramente que o bipartidarismo teve um fim. Tinha um fim e teve um percurso considerável, de umas décadas valentes, mas que daqui para a frente nunca mais voltará a ser. Isto porquê? Porque houve uma emergência de novos partidos, há uma nova geração, essa nova geração também conseguiu divulgar e motivar estas novas gerações, nomeadamente o caso do Bloco de Esquerda e o caso do Podemos, que também é um partido semelhante ao Bloco de Esquerda e que vai conseguir crescer e vão crescer. Ora, isto retira o quê? Retira aquele povoado de eleitorado que tinha tanto os partidos da direita como o partido da esquerda, os partidos dominantes da direita e da esquerda, que a partir desta, com esta nova geração, vão acabar. Isto é importante dizer isto porquê? Porque no caso da Espanha, no caso da Espanha nós tivemos as medidas que foram tomadas pelo governo do PP, elas foram tomadas com um espírito exatamente igual ao que foram tomadas em Portugal e até se calhar em Grécia antes deste atual governo, que era com uma metodologia da austeridade. E eu costumo dizer que se a austeridade trouxe alguma coisa de bom para, digamos, para as nações e para os países, eu acho que trouxe uma coisa de bom. Foi que esta alteração desta metodologia política, ou seja, destes ideais. Com o facto da austeridade teve que nascer, teve que emergir movimentos de contra-austeridade. Ora, os partidos que apoiavam a austeridade, todos eles, a nível europeu, estão a ter a consequência de... E agora, até, engraçado é que também o FMI dizer que os países, as dívidas deviam ser reestruturadas, ou seja, vêm assumir uma, digamos, um... Que falhas. Exatamente. Ou seja, que... Que não foram, de facto, essas medidas não tiveram em conta a economia de cada país onde foram aplicadas. Exatamente. Ou seja, e esse é o pensamento, claro, Helena, que é, não tomaram em conta as economias de cada país e mais, e não adaptaram a sua filosofia, o seu estilo, a cada um dos países. Ora, e agora vêm dizer, já tarde, porque depois de quatro anos de, digamos, de asfixiar algumas das economias, o caso da Grécia, o caso da Itália, Portugal e também Espanha, aqui ao lado. Ora, e esse, com esse movimento, com essa... Que só... Só as pessoas que viveram as dificuldades, que tiveram que deixar as casas, que tiveram que perder os empregos, que tiveram que abdicar de até ter mais filhos, tiveram que abdicar de pôr os filhos em escolas, essa comunidade que é a maior é que se revoltou e com esta revolta, esta indignação, nasceram determinados movimentos. Esses movimentos deram partidos. Ora, esses partidos hoje, que vêm tendo trunfos e o próprio FMI vem dando, aliás, a semana passada, vem dizer que a dívida em Portugal devia ser reestruturada e admitem um erro. Quem diz em Portugal diz também noutros países. Ora, isto dá, ainda dá mais força a estes partidos emergentes. Reparem, Podemos ter um resultado extraordinário. Um partido com dois anos conseguir ser o terceiro partido mais votado e conseguir 69 deputados. Isto é notório. E é notório que o eleitorado se aproxime, se encosta a este país partido. É uma forma também de se manifestarem contra os grandes partidos políticos. Quanto aos grandes partidos, porque foram esses grandes partidos que aceitaram esta metodologia e este percurso que foi imposto por uma ideologia de austeridade, por uma ideologia de cumprimento a curto prazo, de correção de imediato, correções e incorreções essas que foram crescidas ao longo de décadas. Ora, isto deu força a estes partidos e temos hoje estes partidos com um poder significativo nas assembleias de cada país e não tem dúvidas nenhumas que vai mudar as políticas nos próximos anos. E a reestruturação da dívida, as reestruturações das dívidas, perdão, vão ser uma realidade a curto prazo. E vão ser porque têm de ser. Não há outra forma de encarar as mesmas. Muito bem. Mar, falamos agora de futebol. Muito bem, futebol. Futebol nós temos... Começamos pelo Futebol Clube do Porto, está em primeiro. Está em primeiro. Acho que foi a melhor prenda natal que, digamos, que o Lopetec podia ter dado aos adeptos, mas que continua a ter, digamos, uma atitude que não o beneficia. Ou seja, custa criar empatia com os adeptos. Há ali um estilo próprio, ali uma frieza que nem com este feito poderia criar até fazer as pazes. E eu digo isto porquê? Porque André Silva, ponho André Silva a aquecer cerca de 30 minutos, um jovem que tem dado cartas na segunda liga, um futuro, um futuro, e em vez de colocar aquilo a ganhar 3-1, o jogo praticamente estava decidido, em vez de o colocar a ter uma... este primeiro, digamos, este primeiro contacto com a primeira liga, e mais, e ter uma saudação em cor de todos os adeptos, que aplaudia André Silva e aplaudia também a decisão do treinador. Não, opta porquê? Opta por colocar o espanhol em vez de colocar André Silva. Ou seja, isto e aquele... subiu aquele movimento, eu não digo ensorcedor, mas quase, dos adeptos, porque não foi para o atleta, mas foi para a decisão do Lopetegui por ter optado por o espanhol e não por ter optado por André Silva. Isto, primeiro, o Porto está em primeiro, mas não convence, isto é bem que eu fico claro, não convence, e pena é que com aquele valor, que é potencial, em termos de plantel, não seja isto colocado em prática, acaba por beneficiar de um deslize do Sporting no União da Madeira, um jogo em que uma equipa ataca a outra, defende, e no contra-ataque marca o golo. Isto é o resultado de que, até ao final da época, vai haver muitas vitórias, muitos empates e muitas derrotas. Porto, não acredito na invencibilidade de ninguém em particular, o Sporting tem um plantel muito inferior do que o Porto, claramente, tem uma melhor liderança que o Futebol Clube Porto, Jorge Jesus é, sim, o melhor treinador que o Lopetegui. O Benfica consegue, com uma dinâmica, digamos que eu acredito que o Rui Vitória tenha potencial... Mas também com algum desagrado por parte dos adeptos. Mas isso é natural, porque nem todos os adeptos vão gostar de, todos vão gostar do mesmo treinador, vão gostar do mesmo presidente, mas é importante as palavras, e eu fixei a última frase de Luís Filipe Vieira, dizendo, quando veio a flash interview, dizendo que o treinador é Rui Vitória e é para manter, é para ficar. Ou seja, aquela frase levou-nos aqui no tempo de Jorge Jesus, em que houve uma altura em que muita gente contestava Jorge Jesus e o presidente disse que Nossa Senhora, ele fica e veio acabar por ser campeão. Ou seja, não faz sentido também uma estrutura, um presidente, um treinador, digamos, é contratado e ao fim de, com um projeto, e ao fim de meia época já estar, quando está na Liga dos Campeões, ele já está na Liga dos Campeões, um feito que não é muito usual no Benfica, está, digamos, muito próximo do primeiro e agora encostou ao segundo lugar, ou seja, tudo lhe está em aberto. Isto para dizer que, e mais, e o Rui Vitória consegue fazer uma coisa que no passado não era feito no Benfica, ou seja, apostar em jovens, apostar na formação, e temos o Ricardo Sánchez já como um, íamos um primeiro, uma primeira grande aposta, que provavelmente já, com tanta gente interessada no potencial. Como nota, nós em janeiro, já na primeira semana, no dia 2 de janeiro, para além de todas as plenas que estão a existir por causa de inscrever jogadores, no dia 2, no dia 2 há jogo e não podem inscrever antes no dia 2, a inscrição é dia 1 ou dia 31, é mais uma polémica que, digamos, os grandes presidentes, em vez de estarem concentrados, ou os grandes presidentes, em vez de estarem concentrados nos clubes, que estão concentrados nestas coisas das escrituras administrativas, no dia 2 de janeiro pode já inverter as coisas, porque o suporte é ganhar o Porto, passa o 3 para primeiro e o Porto volta a regressar o segundo. Por isso, até o final da época, vai ganhar, na minha opinião, a equipa que foi mais regular, ou melhor, aquela que foi menos irregular, digamos, porque regular, nós já vimos que nem o Sport, nem o Benfica, nem o Porto, a regularidade não estão patentes. Ou seja, aquilo que foi menos irregular é aquele que vai acabar por ser campeão. Muito bem. Manuel António Ribeiro, voltamos a ver-nos na próxima semana, aproveito também para lhe desejar um bom Natal. Para si e para os seus e para os telespectadores lá em casa, um feliz Natal e um feliz ano novo. Muito obrigada, até para a semana. Ficamos agora com a previsão do tempo para amanhã. Céu, em geral, pouco nublado, aumentando gradualmente a nebulosidade na região norte a partir do final da manhã. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 7 graus e uma máxima de 15. Em Lisboa, a mínima será de 6 graus e a máxima de 14. E em Faro, a mínima será de 12 graus e a máxima de 19. É tudo por agora. Já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho